Fala meus amigos, beleza? Um bom dia pra vocês. É isso aí, eu sou o Marcelo Bates, vou falar pra vocês agora, ó. Hoje é dia 17 de agosto e tá iniciando a florada do cafezal, né? O cafezal começa a florir. Esse foi meu primeiro ano com o início da bugia, né? Aqui na minha região, levei seis anos plantando, a galera sabe. E ainda faltam muitas plantas, porque algumas estão em crescimento. Mas só trouxe ela depois de seis anos pra aqui. E esse é o primeiro ano que eu tô em total observação com a espécie. E cada vez vem me surpreendendo mais. Dessa vez agora na florada do café, elas estão trabalhando aqui também. Apareceram na florada do café hoje, que é o primeiro dia. E apesar de ser uma florada curta, elas estão trabalhando, mandando ver. Elas estão indo tanto lá na parte alta quanto na parte mais baixa ali do café. E até num pé de café aqui na porta da cozinha. Eu já via as abelhas como as iraís, jataís, as droianas, né? Sempre vi nas floradas do café, né? Do arábica. E também já vi também as capotrigonas, a mandaguaria amarela, é presente também, tá certo? As mandaçaias. E agora, uma beleza, tá? A bugia também forrageando na florada do café. Um espetáculo. Tem presença também das arapuás, uma boa presença. E das iraís. As iraís vêm em peso, uma maravilha. O que eu tô observando bastante é a presença das iraís em coleta de pólen. E as bugias que eu vi em coleta de néctar, tá certo? A florada do arsatexto ainda não terminou totalmente. Tá chegando a 40 dias, não só de um pé, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. É alternado, né? Porque tem pés mais atrasados que os outros. Eu sempre friso isso. Então assim, já tá ultrapassando um pouquinho os 40 dias. Desde o dia 7, né? Dos primeiros pés abrindo dia 7 do mês passado. Tá belezinha? E é isso. E detalhe que vou mostrar pra vocês aqui a bugia. Adorei vê-la. Mais uma flor que eu vejo a bugia forrageando, trabalhando, coletando material, coletando alimento. Olha que beleza. Muito legal. Começando a abrir as flores, ó. Tempo muito seco. Muita poeira, gente. Muita. Mas olha aí, ó. Que beleza, ó. O espetáculo da abertura das flores do café. Tá bem frio. Por volta de sete e pouca da manhã. Muito frio. As primeiras abelhas que estão chegando são abelhas nativas. Tá chegando lá, não tá chegando ninguém. As primeiras abelhas que estão chegando são abelhas nativas. Apesar do frio, que fica perto da estrada, olha como o tempo tá florido, olha. Aqui tem uma... Aqui tem uma arapuá, ó. Ela chega firme também. Vou mostrar pra vocês aqui meu pezinho de café orgânico aqui, ó. Ele deve estar mais ou menos com uns três pra quatro anos, ó. Olha como ele tá carregado de flor, gente. Olha isso aqui, ó. Não recebe nenhuma adubação química, hein, galera, ó. Sobra de cozinha, chorume, essas coisas aí. Seleciona uma adubação pra ele. Tudo é aproveitamento. Olha aqui, ó. De flores, ó. Olha que espetáculo. E ele nasceu num lugar muito ruim, né? Ele nasceu debaixo da prateleira das abelhas, né? Aqui, ó. Ele nasceu debaixo da prateleira da estante das abelhas. E olha isso, ó. Que bonito, ó. Dá uma olhada. Que lindo. Olha o outro galho aqui, ó. Olha as varetas dele lotadas de flores. Beleza, hein? Show demais, gente. Isso aí, galera. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a presença das irais, ó. Elas estão aqui em coleta de tanto de néctar quanto de pólen. Trabalhando muito. São as que mais vejo na polinização. Só que elas chegam um pouquinho mais tarde, né? Elas demoram um pouquinho. Esperam aquecer. As primeiras abelhas que estão chegando nas flores são as bugias e as mandaçaias. São as primeironas. Aqui tá uma jatai que também chega um pouco mais tarde. Com a temperatura bem fria, por exemplo, ontem tava aqui 5 graus. Isso por volta das 6 e pouca da manhã. 5 graus é dose, galera. É bem gelado aqui na nossa zona da Mata Mineira. E essa jatai tá aí, ó. Coletando néctar. Fazendo o trabalhinho dela. E tem jatais também coletando pólen, né? Tá certo? A jatai era uma abelha que eu já via. Aí a minha grande surpresa foi essa aqui. Ver as bugias, gente. Isso aqui pra mim foi apaixonante. Como eu falei pra vocês e vocês sabem, vocês que já nos acompanham aqui no canal. É uma abelha que eu tô reintroduzindo ela, né? Que eu tô trazendo ela aos poucos pra cá. Pra viver também das situações da natureza. Dos plantios que a gente vai deixando pra elas. Olha aí que coisa mais linda. Essa bugia coletando néctar. Um espetáculo, né? Beleza? Vi também na parte alta da lavoura as bugias. E aqui ó, também ó. Tem um arapuá e uma escapitotrigona. Essa marronzinha aí é uma mandaguaria amarela. Também é uma abelha que eu já via antes. Esses anos todos eu já venho observando. Aqui é mandaçaia, galera. É uma abelha que eu já também já acompanhava ela na florada do café. Ela é fantástica. E essa aqui tá coletando pólen. Olha que trabalho de polinização lindo que essa abelha tá fazendo. Algo que estou aproveitando bastante pra prestar atenção é nas primeiras abelhas que estão chegando pra forragear na florada do café. E é o seguinte. Tenho visto abelhas nativas. E são as mandaçaias e as bugias. São as primeiras a chegar. A temperatura subiu um pouquinho ali. 10, 12 graus. Elas já estão vindo pra fazer o trabalho tanto de coleta de néctar quanto coleta de pólen. Uma maravilha. Nem as africanizadas eu vi chegando nesse horário, galera. Nesse inverno que tá bem pesado mesmo. A gente tá pegando a temperatura bem fria aqui na nossa região de Minas. E detalhe que tenho amigos agricultores que têm extensas áreas de plantação de café. E ele relata comigo que não vê a borboleta, não vê abelhas nativas, não vê abelhas apis melífera. Ele não encontra polinizadores na plantação dele. Mas assim, igual eu falei com ele, vai observar. Utiliza muitos pesticidas, né? A lavoura recebe tantos tratamentos químicos que os insetos não conseguem chegar até ela. E se chegam, eles acabam morrendo, né? Em contato com os produtos químicos da lavoura. Isso é óbvio. Tá bom? É isso aí. E o que muitos agricultores não fazem nem ideia é que o trabalho de polinização das nossas abelhas pode aumentar a produtividade em até 32%. Há estudos na internet sobre isso. Eu peço que tire um tempinho e pesquise. Dê uma pesquisada rápida no Google. E você vai ver que o trabalho de polinização delas vai muito mais além. Sendo que você aumenta ainda na produtividade, em torno de 30%, 35%. Eu li um estudo de 32,6% especificamente. E aumenta também a qualidade desse grão de café, o sabor do grão de café, né? Ele melhora, entendeu? E o poder de germinação. Então, o trabalho de polinização, ele é perfeito, amigos. Vocês sabem, quem conhece as abelhas, o trabalho delas, quem estuda o comportamento das abelhas. E o trabalho de total relevância perante o meio ambiente é... Sabe a importância que é esse ser para nós todos, né? Para a nossa vida na Terra. Então, é isso. Eu agradeço a todos vocês que estão inscritos aqui. Muito obrigado. A vocês que nos compartilham em WhatsApp, que acham nosso trabalho interessante. E vai divulgando aí entre vocês. Gente, maravilha. Muito obrigado por tudo. E continuemos assim. Eu vou continuar aqui do mesmo jeito. Eu pretendo seguir em frente assim mesmo. Registrando meu material, porque é muito importante para mim. Porque eu sempre consulto algum vídeo, olho. Algum material que eu já fiz anterior. De dois anos atrás. De três anos atrás. Eu estou sempre dando uma olhadinha e vendo como vem ocorrendo a evolução das plantas que eu cultivei naquela época e como estão agora. Tá certo? Beleza. Muito obrigado a todos aí. Um beijão para vocês e sigamos em frente. É isso aí. Valeu.